Oi gente, tudo bem? Dá uma olhada na nossa broa de panela Ó, pra assar, você massa a broa primeiro Põe numa panela e põe no fogão além Põe fogo embaixo e fogo em cima da lata E depois, você espera mais ou menos uma hora, ela assar Aqui é a brasa em cima da lata Olha embaixo como fica a broa Mostra pra eles como fica a broa aqui Olha que broa maravilhosa Pega a faca e compartilha um pedaço Mostra pra pessoal de casa Um beijo pra vocês, viu? Ainda compartilha um pedaço pra vocês verem como é que fica Essa verdadeira broa É feita com fogão malena, só uma rosta Então Vocês vão amar Essa broa Tem um prato também pra gente partir Quero mostrar pra vocês como é que fica essa broa É feita Eu vou partir Pera aí, só um instante Vou pegar a faca e parar a faca lá dentro Tá? Agora eu vou tirar aqui Pra gente partir a broa Vou pedir pra chegar mais perto Pra gente partir a broa Dá uma olhada nisso aqui Dá uma olhada nisso aqui, olha Rostinho, ó Tá vendo? Isso aqui é a broa Deixa eu segurar a panela aqui Espero que ela solta do fundo Porque Que agarra, né? É, quando agarra um pouco Isso aqui é verdadeira Tira no arroz Vou tentar tirar inteiro Olha que delícia isso aqui Olha a broa, gente Feita no Fogão malena Olha o pedaço Que delícia, ó Vou pegar aqui por aqui O seu saborinho Olha o que vocês viram Agora é só O sabor, ó Fiquei assadinho Vocês não sabem o cheiro Que é isso aqui E um Hum Muito bom Tá? Com Deus Um beijo pra vocês Pra hoje é bom, viu? Termina o vídeo